Beleza! Caraca, deixa eu fazer a volta aqui. MC Joy na área mais uma vez. Com monociclo, papai. Estamos aqui na linha 9. É linha 9, eu acho que é linha 9. Estamos dando um rolezinho hoje por aqui. Cidadezinha maneira. E fazer umas gravações pra vocês hoje por aqui, beleza? Estamos aqui, já ó, dando o nosso rolezinho de fim de tarde. Linha 9, eu acho que é linha 9. É linha 9. E vamos lá. Gravar um pouquinho da cidade aqui pra vocês. Já é? Caraca, meu pé tá doendo porque aqui tem muita ladeira, tá ligado? Aqui. Dá um role aí, Thiago. Ai, 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 ai. Ai, ai, o Thiagão vai dar um role agora, beleza? Ai, de Edu aí, ó, também das filmagens. Tamo junto, tamo junto. Cuidado a descida, hein, Thiago. Ai, isso aqui é uma pracinha, maneirinha. A galera andando de skate ali. Olha o Cauê aí, só nos contatinhos, tá ligado? Aqui, olha, o que tem aqui? Tem a da Grígola aqui, o antigo, passa as paradinhas aí todas. Ali eu acho que é a igreja. Essa aqui é porque nós estamos aqui na bandeira preta, né galera? Então tá tudo fechado hoje. A gente só veio dar esse rolêzinho mesmo. Olha aí, o Thiago vem dali, olha. Olha aí. Olha aí. Banquinho pra galera sentar, ficar olhando. Olha só. Aí. A igreja, cemitério ali do lado. Olha. Show de bola. Tem uma parte aqui por trás também. Cidadezinha maneirinha, galera. Aqui no Rio Grande do Sul. Aí, dá até pra fazer uma churrasquinha aqui, olha. Meio que se reúne aqui, olha. Isso aqui é uma praça, hein? Olha só. Churrasqueira aí, olha. Legal? E a parte dos fundos. Cara, a galera aqui, olha só. Gora de plantar o jardim deles, olha. Tudo bem bonitinho. Olha só. Tudo bem bonitinho. E é grande. Ainda tem mais pra ali assim ainda, olha. Tá? Tem uma galera ali, olha. Andando de skate ali, olha. Que é outro pátio ali, maior. Tem isso aqui pra você ficar sentado também. Tem umas paradinhas. Banheiro masculino, feminino, mas tá fechado também. Tá? Pandemia, deve ser algum yosquizinho de vendas, tá ligado? Muito legal, muito legal. Vamos gravar mais a cidade aqui, galera. Vamos dar um rolezinho aqui pela praça com ele. Agora. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Acompanha aí, olha. Rolezinho de boa. Pega a calçada. Tchum. Paradinha aqui. Aqui, olha. Olha isso. Nossa. Isso. Friou. Foi pela calçada. Friando, freando, 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 freando. E aí. Pega aqui agora. Vamos subir. Vamos lá. Aqui é o meio da praça, galera. Olha só que maneiro. Olha só que maneiro. Vocês estão andando aqui na praça comigo. Olha só. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Uau. 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 É que aqui desce? Faz a volta ali? Não. Será? Pô, caraca. Peguei errado. Vamos ver. Vamos ver. Não. É. Peguei errado. Era outra ali. Vamos fazer a volta aqui. Tá? Fazer a volta. Caraca. Fiz a volta. Porra, foi uma volta, hein? Essa, hein? Que volta foi essa? Pega aqui. Show. Aí. Tem toda essa coisa aqui. Essa paradinha aqui. Aqui, ó. Tem a parte de baixo ali, ó. Caraca. Aí. Ah. Aí. Uma casa verdadeira. Casa Alemanha. Ai, 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 ai. Fica uma cuidado aqui, que aqui é uma descida. Caraca. Show. Uh. Uh. Agora eu vou virar. Vou virar aqui, ó. A câmera. Pra gente ir de frente, já é? Aí, galera. Vamos começar aqui, ó. Eita, caraca, maluco. Muito doido. Ih, o sino da igreja. Subiu. Isso aqui é aquela ladeirinha lá, ó. Olha lá, ó. Subiu. Pá. Então, a galera ali. Sinusão da igreja, tocando. Obrigado, senhor, por mais um dia. Obrigado. Obrigadão. Seis horas. Seis horas, né? Seis horas. Tiago aí. Tiago falando que é seis horas. Tá certo. Uau. Beleza. Dá oito aí pra galera. Não sei, que é a galera. É que tipo assim. Tá oito. Então, show de bola, galera. Valeu. Mais um vídeo. Caraca. E logo, logo a gente volta aí. De alguma cidade. Valeu. Tamo junto. E galera, e no vídeo aí eu falei que a gente tava na linha 9. Mas não é linha 9 não. É linha nova. Tá? Linha nova. Rio Grande do Sul. Fica aqui perto de Nova Petrópolis. Cidadezinha maneira. Olha só. E a gente tá aqui na praça principal da cidade. Tiago tá ali, ó. Vai dar o rolezinho dele. Beleza? Vamos que vamos. Amém.